Quer dizer que vocês não sabem mesmo que dia é hoje? Ih, tá repetitiva, hein? Papagaia! É que hoje é uma data importante, comemorativa. Eu achei que fosse importante pra vocês também. Ah, lembrei. Já sei. Hoje é o Dia Internacional da Bicha Ancestral, é isso? Não, Pumade! Então hoje é dia de botar o mexilhão pra chupar. Quê? Já sei! Hoje é o seu dia. Ai, filha, um seu dia de me dá um dinheirinho para eu ir de táxi pra festa. Vou de táxi, cê sabe? Menos, Jessica, menos show. Ah, eu, hein? Eu faço tudo por vocês. Para de rir, Terezinha. Faço tudo, tudo por vocês. E vocês me retribuem como? Quer saber? Vocês só vão sentir a minha falta quando eu sumir. E é o que eu vou fazer agora. Fui. Tadinha de Jô, ela sempre diz que vai, mas nunca vai, né? Gente, o que que deu nela? Ela deve estar de TPM. Eu também fico irritada quando eu tô de TPM. Perde nada desde quando tu fica na TPM? Mas eu tenho, amor. Tensão pós-Meyer. Sempre acontece quando eu volto pra cá. Gente, rapidinho que ela deixou a bolsa ali. Onde tem bolsa tem o quê? Dinheiro. Pega a ladrona! Pega a ladrona! Pega a ladrona! Jessica, você é muito baixa, sabia? Aliás, você nem é baixa. Você é subterrânea. Gente, tudo que é da minha mãe é meu, tá? O dinheiro, o cartão de crédito, até a identidade dela. Se eu quiser usar algum dia, ó. Ó como parece aqui. Olha aqui. Caraca, é o aniversário dela hoje. A gente esqueceu. Fia! 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 Obrigado.